Bom, se tem uma coisa que atinge 9 a cada 10 mulheres, essa coisa chama-se olheira. Então se você de casa tem esse problema, vem comigo que agora a gente vai solucionar esse problema. Bom, você já parou pra pensar qual é o seu tipo de olheira? Qual é a pigmentação da sua olheira? O que e como? Existem corretivos laranjas, corretivos corais, corretivos amarelos, corretivos com de pele? Qual deles eu vou usar na minha pele? São todas essas perguntas que eu vou ajudar a minha amiga Águida aqui hoje, que sofre com esse probleminha, né Águida? Incomoda um pouquinho? Gente, uma olheira é capaz de mexer com a autoestima de uma mulher. E legal que assim, o que acontece é que quem tem olheira pode dormir o quanto for. Obviamente que aqui naquelas noites mal dormidas, a gente tem sempre que ela apareça mais. Esse excesso de melanina acumulado sobre a nossa pálpebra pode usar cremes que ativam a circulação e tudo mais, mas o que tira a olheira de verdade, de verdade, é só a maquiagem. Porque a gente faz uma cobertura, a gente trabalha com neutralização de cor. E é essa neutralização que eu quero ensinar pra você, de casa, a partir de agora. Essa é a forma que eu vou fazer. Gente, ele não necessariamente precisa ser um corretivo laranja, como esses que eu tenho aqui, que são de cobertura profissional. Esse daqui, ele é laranja de verdade mesmo. Então eu teria que diluir ele a um corretivo tom da pele, pra que o acerte fique mais assim. Não é você, de casa? Você pode procurar em qualquer perfumaria um corretivo com base mais coral. E aí você vai entender. Agora se você é mais de pele mais rosada e coisa e tal, e você já tem de casa, tem aquela olheira que fica um pouquinho mais marronzinha, porque a sua pele já é mais clara, você vai usar nele, no caso, o corretivo de base amarela. Eu, no caso, tenho melasma também, que é uma mancha que me incomoda muito. Pra cobrir ela, eu uso o corretivo coral. Muita gente tem rosácea também, que é uma tipo de mancha que acaba incomodando no rosto. Se você, de casa, tem a rosácea, pra você, esse corretivo, ele é o corretivo verde. Então desvendando aí, e se dependendo do nível do seu melasma, é bem complicado, gente. Mas aí você vai passar pro corretivo lilás, que é esse daqui. Essa paleta dá pra gente entender muito bem a gama de cores. Eu consigo fazer todas as cores, mas você, de casa, não vai procurar uma paleta com esse tanto de pigmento, mesmo porque você tem que fazer bastante anos pra conseguir misturar tudo e fazer chegar a cor da sua pele. Vá numa loja, procure um corretivo pronto, e aí você vai ver. Base coral, pra quem tem olheiras mais azuladas, porque o vermelho neutraliza o azul. E o verde também. Aí, no caso, se você tem pastos mais marrom, a base vai ser o amarelo. Fechou? E se você tem aquela coisa muito mais manchadinha, que vem de dentro pra fora, esse caso é o lilás. Entendido? Então vamos pra prática e ver. A águida, no caso, a gente usa um coral com amarelo, porque a olheira dela oscila entre as duas pigmentações. Aí, no caso, já consegui escolher um corretivo preparado, prontíssimo. Vai ser o DF2 da Kryolan. Bom, pessoal, aqui ó, eu misturei o corretivo de base coral. Tá vendo que eu deixei ele bem marcado pra que vocês de casa possam ver. O grande segredo de quando você vai passar o corretivo é você fazer essa fórmula em forma triangular. Não deixar essa fórmula arredondada. Então, assim, você vai conseguir neutralizar ele melhor. Sempre traga essa luz de volta para o seu rosto de uma forma triangular. Águida, aqui você pode usar o seu dedo mesmo. Se você preferir, você também de casa pode usar uma Beauty Blend, que são aquelas esponjinhas, aquelas estilo queijinho, que são esponjas mais aborrachadas. Aí você consegue... Isso, mano, o segredo do corretivo nunca esfregue, porque senão você vai arrastar ele. São pequenas palmadinhas. E acredite ou não, gente, esses pequenos movimentos ajudam já a ativar a circulação. Pois essa olheira, o que causa ela ficar tão intensa assim, é a falta de circulação nessa área. Então você já precisa. Sempre que você puder em casa, dá uma massageadinha assim, ó. Tem pequenos dedinhos fazendo essa movimentação. Isso ajuda pra caramba. Bom, gente, vocês vão perceber que as olheiras vão saindo como um passe de mágica. E a gente nem terminou de fazer a pele ainda. Porque agora eu vou vir com a base, que vai fazer todo o resto da cobertura e a uniformização. Mas não é quantidade de produto. É muito pouco produto que se vai. O que se vale mesmo é a neutralização da cor que você não quer que apareça. Gente, a gente não pode esquecer de forma alguma. O corretivo, ele tem uma leitura mais pesada quando vai pra câmera. E quando você sai na rua também, se você não ver, ele tem uma cobertura muito tensa. Então a base, ela vem pra uniformizar isso e trazendo aquela textura mais hidratada, mais natural. E se você também não pode esquecer que ele não seca. O corretivo, ele é muito mais oleoso do que a base. Então, nessa hora, garantir a fixação com pó é fundamental. Olha aqui. Bem de leve, Águida, você vai dar pequenas espalmadinhas, tá vendo? Bem sutil. E aí, ó. Garantindo sem... nunca vou arrastar. A técnica sempre vai ser compreensando. Ó. Pequenos marra-taborrões. Você vem com a esponjinha e vai fazendo assim. Porque se você pegar o pincel nessa hora, olha lá em cima, e você continuar esfregando, você vai retirar as cores que você colocou. E lembra como a gente trabalhou com coral, onde a gente queria, com mais amarelo, onde a gente mais precisava. Porque a olheira, ela não é de uma cor só. Se a gente simplesmente colocar o corretivo inteiro de uma cor só, ou tentar jogar um tom mais claro, Pode ser que esse... se você joga uma base, sua base já é amarelada, sua olheira é azulada. Correto? Se você joga uma base que sua pele já é amarela, em cima do azul, azul mais amarelo, dê o quê? Verde. Aí você vai ficar com a olheira que vai ficar muito mais aparente. Então o que você tem que fazer é neutralizar. Neutralizou a cor? Pronto, meu amor. Nada mais te incomoda e as pessoas juram que você nunca teve aquela olheira. Gente, começando com esse aspecto de pele, olha isso. Pra que você quer mais do que uma pele dessa? É uma pele dessa, um bom sorriso na cara e você vai arrasar no seu dia inteiro. Bom, pessoal, e você viu o quanto fazer uma pele, corrigir a sua olheira, neutralizar da cor correta, quanta diferença faz? Olha aí, Águida. E aí, satisfeita? Gostou? Aprendeu? Então fechou. E você de casa, espero que você tenha aproveitado muito. Se não, entra nas nossas redes sociais e tem muito mais coisas pra gente trocar de ideia com você. E até o próximo programa, gente. Tchau, tchau. E aí E aí E aí E aí E aí E aí E aí